O que? E Mr. Ju? Na 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 Céu, boy E vai falar, vai Já Vamos lá 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 Mr. JunMan Mr. Ju QualκεTR Amigo Vamos lá Vamos lá As vezes Em Mão Há Alta Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Mãe, 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 Mãe Obrigado.